Em 2005, o ator Sidney Sampaio namorou a atriz Samara Filippo. Eles ficaram juntos por um ano. O ator também namorou a atriz Sônia Braga. Eles se conheceram nos bastidores da novela Páginas da Vida, da Globo, que foi exibida entre 2006 e 2007. Sidney começou a namorar a atriz Karol Nakamura em 2007. Na época, ela era bailarina no Domingão do Faustão. Porém, eles se separaram dois anos depois. Foi um relacionamento cheio de idas e vindas. E os dois chegaram a ficar noivos. Mas em 2014, o ator decidiu cancelar o casamento dias antes da cerimônia. Entre 2009 e 2010, enquanto o ator esteve separado de Karol Nakamura, namorou a atriz Josi Pessoa. Também namorou a produtora Juliana Gama, com quem teve um filho que se chama Leonardo e nasceu em 2010. Anderba Liliana Gama, com quem teve um jovem. Estar Em seguida, namorou a artista plástica Brenda Valance e o namoro durou cerca de 10 meses. Em 2015, o ator namorou a médica Adriane Furlan. Em 2017, o ator viveu um rápido romance com a atriz Rayane Moraes. Ainda em 2017, namorou a estudante de arquitetura Tayane Roseiro. O último relacionamento do ator foi em 2022. Ele namorou a modelo Sara Pereira. Atualmente, o ator está solteiro. O último relacionamento do ator foi em 2022. Atenção do ator foi em 2022. Atenção do ator foi em 2022.